Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Cantei meus lábios a luta, que sobre a cruz se travou. Cantei o nobre triunfo, que no madeiro alcançou. O Redentor do Universo, quando por nós se enrolou. O Criador teve pena do primitivo casal. Que foi ferido de morte, morrendo fruto vagal. E marcou logo outra árvore, para apontar-nos do mal. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Caiu o inimigo no laço, de sua própria eleição. Do próprio leino da morte, Deus fez nascer redenção. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou. E pelo Pai enviado, nasceu do mundo autor. E do Pai enviado, nasceu do Senhor. E do Pai enviado, nasceu do Senhor. A nossa carne tomou. Seis lustros dentro do passado, cumpriu a sua missão. Só para ela, nascido, me desentrega a paixão Na cruz eu levo ao correio, como perfeito oração Glória e poder a trindade, rova e ao filho louvor Honra o Espírito Santo, eterna glória ao Senhor Que nos salvou pela graça, que nos enviou pelo amor Os reis de toda a terra se reúem E conspiram os governos todos juntos Contra o Deus onipotente e o seu ungido Porque os povos agitados se revoltam Porque treinam as nações projetos vários Porque os reis de toda a terra se reúnem E conspiram os governos todos juntos Contra o Deus onipotente e o seu ungido Vamos quebrar suas correntes, dizem eles E lançar longe de nós o seu domínio Visse deles o que mora lá nos céus Somba deles o Senhor onipotente Ele então em sua ira os ameaça E em seu furor os faz tremer quando lhes diz Foi eu mesmo que escolhi este meu rei E em Sião meu monte santo consagrei O decreto do Senhor promulgarei Foi assim que me falou o Senhor Deus Tu és meu filho e eu hoje te gerei Podes pedir-me e em resposta eu te darei Porto herança aos povos todos e às nações E há de ser a terra inteira o teu domínio Com cetro férreo haverás de dominá-los E quebrá-los com um vaso de argila E agora poderosos entendei Soberanos aprendei esta lição Com temor servi a Deus Rendei-lhe glória E prestai-lhe homenagem com respeito Se o irritais perecereis pelo caminho Pois depressa se acende a sua ira Felizes vão de ser todos aqueles Que põem sua esperança no Senhor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Os reis de toda a terra se reúem E conspiram os governos todos juntos Contra o Deus Onipotente Contra o Deus Onipotente O seu ungido Eles repartem entre si as minhas vestes E sorteiam entre si a minha tunicá Meu Deus, meu Deus, por que me abandonasteis? E ficais longe de meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis Clamo de noite e para mim não há resposta Vós, no entanto, sois o Santo em vosso templo Que habitais entre os louvores de Israel Foi em vós que esperaram nossos pais Esperaram e vós mesmo libertastes Seu clamo subiu a voz e foram salvos Em vós confiaram e não foram enganados Quanto a mim eu sou um verme e não um homem Sou o próprio desprezo das nações E intimam todos aqueles que me veem Torcem os lábios e sacodem a cabeça Ó Senhor, se confiou, ele o liberte E agora o salve se é verdade que ele o ama Desde a minha concepção me conduzistes E no seio maternal me agasalhestes Desde quando o fim da luz Tu as fui entregue Desde o ventre de minha mãe Sois o meu Deus Não fiquem longe de mim Não fiques longe de mim porque padeçou Ficai perto pois não há quem me socorra Com foros poderosos fui cercado E as feras de bazar me rodearam Escancararam contra mim as suas bocas Como leões devoradores, águas de bem Eu me sinto como água derramada E meus ossos estão todos deslocados Como a cera se tornou meu coração Minha garganta está igual ao barro cego Minha língua está colada ao céu da morta E por nós fui conduzido ao pó da morte Cães numerosos me rodeiam Funtiosos E por um bando de malvados fui cercado Traspassaram minhas mãos e os meus pés E eu posso contar todos os meus ossos Mês que me olham Mês que me olham eu me vejo e me deleito Eles repartem entre si as minhas vestes E sorteiam entre si a minha túnica Vós porém, ó meu Senhor, não fiquem longe Ó minha força, vinde logo em meu socorro Da espada a libertar e a minha larga E das gafas desses cães a minha vida Arrancai-me da goela do leão Arrancai-me da goela do leão E a mim tão pobre desses touros que me atacam A luz seria o vosso nome a meus irmãos E no meio da semente loucados Faz que me beis ao Senhor Deus Daí-lhe louvores Glorificai os descendentes de João Glorificai os descendentes de João Porque Deus não desprezou em Egito A miseria do que sofre sem limpar Não desviou e humilhado a sua face Mas o ouviu quando gritava por socorro Sois meu louvor e meu grande assinar Comprou meus mortos Comprou meus mortos ante aqueles que nos temem Vossos pobres vão comer e saciar-se E os que procuram o Senhor o louvarão Seus corações tenham a vida para sempre Lembrem-se de seus confins de toda a terra Para que voltem ao Senhor e se convertem E se prostrem adorando diante dEle Todos os povos e famílias das nações Pois o Senhor é que pertence à realeza Ele domina sobre todas as nações Somente a Ele adorarão os poderosos E os que voltam para o povo louvarão Para Ele adivinhará Para Ele adivinhará Toda a minha descendência de servidor As futuras gerações anunciarão O poder e a justiça do Senhor Ao povo inútil Ao povo inútil que há de vir e lá de lá Eis a obra que o Senhor realizou Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Eles repartem entre si as minhas vestes E sorteiam entre si a minha túnica Os que buscam matar me perseguem E procuram tirar minha vida Repreendei-me, Senhor, macinheira Corrigi-me, mas não com furor Vossas flechas em mim penetraram Vossa mão se abateu sobre mim Nada resta de sal no meu corpo Pois com muito rigor Pois com muito rigor me tratastes Não há parte sadia em meus ossos Pois pequei contra vós, ó Senhor Meus pecados me afogam e esmagam Como um fardo pesado me oprimem Geram mal e sucuram minhas chagas Por motivo de minhas loucuras Ando triste, abatido e encurvado Todo dia afogado em tristeza As entranhas me ardem de febre Já não há partição no meu corpo Meu coração grita e geme de dor Esmagado e humilhado demais Conheceis meu desejo, Senhor Deus gemidos vos são manifestos Bate rápido o meu coração Minhas forças estão me deixando E sem luz os meus olhos se apagam Companheiros e amigos se afastam Fogem longe das minhas feridas Meus parentes mantêm-se à distância Armam laços os meus inimigos Que procuram tirar minha vida Os que buscam matar minha ameaça E maquiam traições todo dia Eu me faço de sordo e não ouço Eu me faço de mudo e não falo Semelhante a alguém que não ouve E não tem a resposta em sua boca Mas em vós, ó Senhor, eu confio Eu vireis meu lamento, ó meu Deus Pois rezei que não zombem de mim Nem se riam se os pés me vacilam Ó Senhor, estou quase caindo Minha dor não me larga um momento Sim, confesso, Senhor, minha culpa Meu pecado me aflige a tormenta São bem fortes os meus adversários Que me venham atacar sem razão Quantos há que sem causa me odeiam Eles pagam o bem com o mal Porque buscam o bem e me perseguem Não deixeis vosso servo sozinho Oh meu Deus, fiquem perto de mim Vim de logo trazer-me socorro Porque sois para mim salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Os que buscam matar me perseguem E procuram tirar minha vida As falsas testemunhas se erguerão E vomitam violência contra mim Da carta aos hebreus Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros Através de uma tenda maior e mais perfeita Que não é obra de mãos humanas Isto é, que não faz parte desta criação E não com o sangue de bodes e bezerros Mas com seu próprio sangue Ele entrou no santuário Uma vez por todas Obtendo uma redenção interna De fato Se o sangue de bodes e touros E a cinza de novilhas Espalhada sobre os seres Impuros O santifica E realiza a pureza Ritual dos corpos Quanto mais O sangue de Cristo Purificará a nossa consciência Das obras mortas Para servimos ao Deus vivo Pois Em virtude do Espírito Eterno Cristo Se ofereceu a si mesmo A Deus Como vítima sem mancha Por isso Ele é mediador de uma nova aliança Pela sua morte Ele reparou as transgressões Cometidas no decorrer da primeira aliança E assim Aqueles que são chamados Recebem a promessa Da herança eterna Onde existe testamento É preciso que esteja constatada A morte De quem fez o testamento Pois Um testamento só tem valor Depois da morte E não tem efeito nenhum Enquanto ainda vive Aquele que fez o testamento Por isso Nem mesmo a primeira aliança Foi inaugurada Sem sangue Quando anunciou A todo o povo Cada um dos mandamentos da lei Moisés tomou sangue de novilhos E bodes Junto com água Lã vermelha E um isopo Em seguida Aspegiu primeiro O próprio livro E todo o povo E disse Este é o sangue da aliança Que Deus faz conosco Do mesmo modo Aspegiu com sangue também A tenda E todos os objetos Que serviam para o culto E assim Segundo a lei Quase todas as coisas São purificadas Com sangue E sem Derramamento De sangue Não existe perdão Portanto As cópias Das realidades celestes Tinham que ser purificadas Dessa maneira Mas As próprias realidades celestes Devem ser purificadas Com sacrifícios melhores De fato Cristo não entrou Num santuário Feito por mão humana Imagem do verdadeiro Mas no próprio céu Afim de comparecer Agora Na presença de Deus Em nosso favor E não foi Para se oferecer A si Muitas vezes Como sumo sacerdote Que Cada ano Entra no santuário Com sangue Alheio Porque Se assim fosse Deveria ter sofrido Muitas vezes Desde a fundação Do mundo Mas foi agora Na plenitude dos tempos Que uma vez por todas Ele se manifestou Para destruir o pecado Pelo sacrifício De si mesmo O destino De todo homem É morrer Uma só vez E depois Vem o julgamento Do mesmo modo Também Cristo Oferecido Uma vez por todas Para tirar os pecados Da multidão Aparecerá Uma segunda vez Fora do pecado Para salvar Aqueles que o esperam Foi levado Como ovelha Ao mantadouro E maltratado Não abriu a sua boca Foi condenado Para a vida De seu povo Ele próprio Entregou a sua vida E deixou-se Colocar entre os Fasínoras Foi condenado Para a vida De seu povo Das Catequeses De São João Crisóstomo Bispo Queres conhecer O poder de Cristo? Voltemos As figuras Que o profetizaram E recordemos A narrativa Do Antigo Testamento Imolaide-se Moisés Um cordeiro De um ano E marcai As portas Com o seu sangue Que dizes Moisés? O sangue De um cordeiro Tem poder Para libertar O homem Dotado de razão? É claro Que não Responde ele Não porque É sangue Mas por ser figura Do sangue Do Senhor Se agora O inimigo Ao invés do sangue Simbólico Aspergido Nas portas Vir brilhar Nos lábios Dos fiéis Portas Do templo Dedicado a Cristo O sangue Verdadeiro Fugirá Ainda mais Para longe Queres compreender Mais profundamente O poder Deste sangue? Repara De onde começou A correr E de que fonte Brotou Começou A brotar Da própria cruz E a sua origem Foi o lado Do Senhor Estando Jesus Já morto E ainda Pregado na cruz Diz o evangelista Um soldado Aproximou-se Feriu-lhe o lado Com uma lança E imediatamente Saiu Água E sangue A água Como símbolo Do batismo O sangue Como símbolo Da eucaristia O soldado Traspassando-lhe o lado Abriu uma brecha Na parede do templo santo E eu Encontrando Um enorme tesouro Alegro-me Por ter achado Riquezas extraordinárias Assim aconteceu Com este cordeiro Os judeus Mataram um cordeiro E eu recebi O fruto Do sacrifício De seu lado Saiu sangue E água Não quero Querido ouvinte Que trates Com superficialidade O segredo De tão grande Mistério Falta-me ainda Explicar-te Outro significado Místico E profundo Disse que esta água E este sangue São símbolos Do batismo E da eucaristia Foi destes Sacramentos Que nasceu A santa igreja Pelo banho Da regeneração E pela renovação E pela renovação No Espírito Santo Isto é Pelo batismo E pela eucaristia Que brotaram Do lado de Cristo Pois Cristo Formou a igreja De seu lado Traspassado Assim como Do lado de Adão Foi formada Eva Sua esposa Por esta razão A Sagrada Escritura Falando do primeiro homem Usa a expressão Osso dos meus ossos E carne Da minha carne Que São Paulo refere Aludindo Ao lado de Cristo Pois Assim como Deus Formou a mulher Do lado do homem Também Cristo De seu lado Nos deu a água E o sangue Para que surgisse A igreja E assim como Deus Abriu o lado De Adão Enquanto ele dormia Também Cristo Nos deu a água E o sangue Durante o sono Da sua morte Vede Como Cristo Se uniu A sua esposa Vede Com que Alimento Nos sacia Do mesmo Alimento Nos faz nascer E nos nutre Assim como A mulher Impulsionada Pelo amor natural Alimenta Com o próprio Leite O próprio sangue O filho Que deu a luz Também Cristo Alimenta sempre Com o seu sangue Aqueles a quem Deu o novo Nascimento Não foi nem com ouro Nem com prata Que fostes remidos irmãos Mas sim Pelo sangue precioso De Cristo O cordeiro sem mancha Por ele Nós temos acesso Num único No único Espírito Ao Pai O sangue Que se entregou Que se entregou Às mãos Dos inimigos E sofreu O suplício Da cruz Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Virgem Mãe Tu que és a Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 E seja o centro de nossas vidas. Amém.